Oi gente, boa tarde, tudo bem? Olha aqui mais uma vez com uma dica pra você. Eu te garanto que você nunca prestou atenção nisso que eu vou te falar referente às folhinhas nossas de cada dia, né? Então todo ano muda as folhinhas, 2021, 2022 e assim vai, porém, o único número da folhinha que é multiplicado é o 7. 7, 14, 21, 28. Se você observar, nenhum dos outros números ele é multiplicado. Qualquer mês que você passar, você vai ver que esse número ele é multiplicado, tá vendo? Sempre o 7, tá? O 7 ele é sempre multiplicado. Então deixa eu ver isso aqui. Setembro, vamos lá. Ele lá de novo, 7 multiplicado. Então, é uma dica pra você, se você nunca prestou atenção numa folhinha, um calendário aí na sua casa, você vai ver que só o 7 que é multiplicado. Não existe outro número e eles multiplicado, tá? Aqui eu já tenho 2023, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se vai dar pra enxergar aqui. Então você vai ver que é sempre o 7. Deixa eu ver, esse aqui tá tão pequenininho que não tá dando pra ver direito. É sempre o 7, tá? Qualquer folhinha que você pegar, calendário que você ver, você vai ver que é o número que é multiplicado em todas as folhinhas. Qualquer ano que seja, é sempre o 7, tá? Matando a sua curiosidade e levando um pouco de conhecimento pra você. Um grande abraço. Foi com Deus. Tudo de bom. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, tá? Tchau, tchau.